Música Cinco séculos de presença portuguesa no extremo oriente deixaram marcas culturais e patrimoniais evidentes, mas o legado luso não se singe a práticas enraizadas e ao património tangível. Ganha também substância em formas de solidariedade muito próprias que encontram expoente na ação multissecular da Santa Casa da Misericórdia de Macau. O organismo renovou recentemente laços antigos com os congénitos portuguesas e é de reforçar de uma tal ligação que vamos falar na próxima meia hora. Manuel de Lemos, presidente da União das Misericórdias Portuguesas e António Manuel Tavares, provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, são os convidados desta semana do TDM, entrevista. Antes de mais, muito boa noite, obrigado a ambos por terem aceito este convite que vos foi endereçado pela TDM. Eu começava por si, a doutor Manuel Lemos, é sempre algo de muito especial vir do outro lado do mundo para encontrar uma confreira, digamos assim, neste lado do planeta, no extremo oriente, e ainda mais sendo um organismo quase com cinco séculos de existência. É verdade, é muito reconfortante atravessar todos estes continentes e chegar aqui e encontrarmos uma instituição que tem o mesmo nome das nossas instituições e que há quatro séculos e meio cumpre da mesma forma, embora adaptada à realidade local, a mesma missão e os mesmos objetivos, ancorada nos mesmos valores que as misericórdias do resto do mundo. E isso é extremamente importante e reconfortante, como dizia, porque o que tivemos ocasião de ver dá-nos prova que, de facto, a misericórdia de Macau tem um passado que se orgulha, naturalmente, basta visitar as instalações, mas, sobretudo, é uma instituição que está atenta às necessidades do presente e aos desafios do futuro. Isso é muito importante. A ação da Casa da Misericórdia de Macau esteve durante 10, 12 anos, de certa forma, apertada da família-mãe, lá do outro lado, depois da transferência de soberania entre Portugal e República Popular da China, é desde 2012 também membro da Confederação das Sandas Casas da Misericórdia, um organismo do qual é vice-presidente, não fazia sentido este apartar de relações de forma alguma. De forma alguma, nós, há cerca de 20 anos, as misericórdias portuguesas brasileiras e italianas, na altura, que são, digamos, os três grandes núcleos de misericórdias no mundo, decidiram fundar uma Confederação Internacional de Misericórdias, que agrupasse todas as misericórdias do mundo. Hoje, tínhamos inscritos 23 países e 23 comunidades diferentes, de origens diferentes, e foi com muito agrado que, ainda na minha presidência, porque eu tive ocasião de recebermos no nosso seio a Santa Casa da Misericórdia de Macau, escrevendo assim esta região antónima e a República Popular da China no seio do universo das misericórdias do mundo. É a única representante das misericórdias neste lado do planeta, na Ásia, a Santa Casa da Misericórdia, sobrevivente de algo que era, a determinada altura, usual, junto com a presença portuguesa, como eu dizia na introdução que fiz esta nossa conversa, vinha uma forma muito peculiar de solidariedade. Isto para lhe perguntar, a própria ideia da misericórdia é uma ideia vetusta, mas os organismos em si não são todos arcaicos. Tiveram capacidade para se adaptar aos desafios ao longo deste século? Sim, se não tivessem conseguido manter a sua atualidade, teriam sido arrumadas no bão da história, como foram muitas outras instituições e muitas outras que não seriam. De facto, deste lado do mundo, a única que neste momento está a funcionar é a misericórdia de Macau. Os portugueses, sobretudo os portugueses, os espanhóis também fizeram algumas deste lado do mundo, mas sobretudo os portugueses, no século XVI e no século XVII, constituíram muitas misericórdias. E havia até um provérbio que dizia um português, um padrão, das portugueses um abraço, para os portugueses uma misericórdia, queria dizer, para utilizar uma linguagem moderna, que o conceito da misericórdia, era um conceito que fazia parte do kit da diáspora portuguesa. A verdade é que isso caiu muito bem, o que sabemos da história, caiu muito bem nesta parte do mundo, porque, digamos, um sentido de comunidade que aqui existe e que é inerente à nossa missão, casou bem com os sentidos de, com uma certa maneira de olhar a inserção social das pessoas e a maneira como as comunidades reagem perante os grupos mais frágeis, e, portanto, nós temos um pouco a noção de que o lado ocidental é mais egoísta nos comportamentos sociais do que deste lado e, por isso, essa noção de alguém que trazia uma ideia, que casava bem aqui, porque era a ideia de uma comunidade que se reunia para ajudar outras comunidades, fez com que as misericórdias proliferassem e tivessem durante séculos. Depois, o ver da história em alguns sítios fez com que elas fossem fechando. Então, cá está a misericórdia de Macau e acreditamos que a partir da misericórdia de Macau pode haver um novo dinamismo à volta de outras misericórdias que existiram aqui nesta região. Sobretudo em Timor-Leste, por exemplo. Sim, neste momento, tenho de ter razão, neste momento constituíram-se duas misericórdias em Timor-Leste, a misericórdia de Trimor e a misericórdia de Baucau. Ambas têm momentos muito difíceis e viveram momentos difíceis, mas também lá ajudaram muitas pessoas e o atual presidente de Timor-Leste, o doutor Xanana Guzmão, tem manifestado grande interesse e grande apoio às misericórdias locais. O doutor António Manuel Tavares passava a volta para si desta feita. Eu dizia, na introdução que fiz esta nossa conversa, que o objetivo de os traz cá a Macau é, de certa forma, reavivar estes tais laços antigos. No caso da Santa Casa da Misericórdia do Porto, a assinatura de um protocolo que prevê cooperação a nível da formação de pessoal responsável por ação social. Quando olhamos para Macau e olhamos para o Porto, são cidades com uma dinâmica um tanto ou quanto diferente, mas do ponto de vista, se considerarmos a área metropolitana do Porto, são cidades a título demográfico quase com uma dimensão semelhante. O que é que Macau pode aprender com a Santa Casa da Misericórdia do Porto e vice-versa? Bom, eu penso que acima de tudo vamos todos conseguir aprender uns com os outros. Como disse, as realidades do ponto de vista demográfico são muito semelhantes, ainda que do ponto de vista das opções não o sejam. Mas, acima de tudo, neste compromisso, que é um compromisso entre a tradição e a modernidade que as Misericórdias permanentemente exercem, o que nós procuramos, acima de tudo, é criar uma linha de informação e de troca de informação entre a Misericórdia do Porto e a Misericórdia de Macau, permitindo algumas ações de formação que possam facilitar aos quadros da Misericórdia do Macau o acesso a novas áreas de desenvolvimento. Isto é, por exemplo, no caso da educação da infância, hoje temos algumas condições, temos quadros extremamente bem preparados que poderão calmamente contribuir para um desenvolvimento de algumas das práticas da Misericórdia do Macau. Poderemos não só trazer esses quadros cá ao território e, portanto, aqui fazerem essas ações, como também quadros da Misericórdia do Macau vão poder ir ao Porto e vão poder participar em algumas ações que estão a ser desenvolvidas pela Santa Casa da Misericórdia do Porto nestes domínios. Mas há outros domínios onde essa expressão pode ir mais longe. Estou-me a lembrar, por exemplo, na área da saúde, onde também no apoio aos idosos, na parte mais vocacionada com a geriatria, com equipamentos de lares para idosos, temos aqui alguma experiência que também podemos trocar. Portanto, é uma experiência muito acumulada no feito do empirismo do dia-a-dia e da capacidade científica da nossa instituição. Isso vai permitir, obviamente, que a Misericórdia possa também fazer aqui um elevar dos seus patamares de exigência, a sua prática em termos de mais qualidade, de maior capacidade. Eu acho que isto vai ser importante, porque isso vai permitir à Misericórdia do Macau, nesta parte do Oriente, poder ser uma instituição de referência para aqueles que são os próximos desafios que também se vão colocar aqui às comunidades, o desafio do envelhecimento ativo e o desafio também do nascimento das crianças e da sua inserção no dia-a-dia. Portanto, isso vai obrigar a que existam profissionais muito bem preparados e é para nós, porque temos algumas relações feitas ao longo destes tempos todos, destes séculos. Basta dizer que entre a Misericórdia do Porto, a sua fundação e a fundação da Misericórdia do Macau medeiam somente 70 anos, o que não é nada, são duas gerações e, portanto, este contributo vai ser muito importante e vai ajudar a Misericórdia do Macau a afirmar-se no contexto do seu território. Estes princípios de cooperação tornaram-se efetivos a partir de quando? A partir já do início do ano que vem, a partir de 2015, já em janeiro, virão dois quadros da Misericórdia do Porto ao território para fazer uma avaliação e levantamento, portanto, de certa maneira, virão um diagnóstico da situação e depois imediatamente irão quadros da Misericórdia do Macau ao Porto para fazer ações de formação e virão, ao mesmo tempo, quadros do Porto aqui para fazer a formação. Portanto, estamos a pensar começar inicialmente pela área da infância, mas, obviamente, outras áreas, conforme eu disse, desde a área da saúde, desde a área da proteção social, desde a área do apoio à geriatria ou da cultura serão áreas em que vamos começar a trabalhar a curto prazo. Digamos que o ano de 2015 será o ano de arranque de todo este processo de cooperação. Eu voltava assim, doutor Manuel de Lemos, a geriatria está na base de um dos cuidados geriátricos, estão na base de um dos protocolos assinados pela União das Misericórdias com a Santa Casa da Misericórdia de Macau. Quando olhamos para a realidade portuguesa e também para a realidade do território, olhamos para sociedades que a tendência é para um progressivo envelhecimento. Este continua a ser um desafio para as tantas casas da Misericórdia de Portugal ou provavelmente serão as instituições que melhor capacidade terão em Portugal para lidar com esta questão? Repare, os notáveis desenvolvimentos da medicina, mas sobretudo a melhoria contínua das condições de vida dos homens, está a ter um efeito que é o aumento generalizado de esperança de vida em todo o planeta. Isso é o fenómeno globalizado no planeta. E quando não acontece num local ou outro, tem razões completamente explicáveis e é meramente pontual. É natural que também aqui, esse movimento que na Europa é muito visível e em Portugal também, Portugal é um dos três países com maior taxa de envelhecimento na União Europeia, também que comece a acontecer aqui nos países e aqui em Macau, embora aqui haja, digamos, apenas um fator a empurrar a taxa de envelhecimento, que é de facto as pessoas verem mais tempo. Em Portugal há dois fatores, porque há menos crianças, aqui não se põe o problema das crianças, portanto não há um duplo envelhecimento. Mas aqui há um. E as misericórdias portuguesas há cerca de 15 anos têm estudado, trabalhado continuamente no sentido de garantirem às pessoas melhor dignidade no seu processo de envelhecimento. Se ter muitos anos não tem problema nenhum, o que é complexo é ter dependências. Quando as dependências se acumulam umas em cima das outras, as pessoas começam a ter perdas de qualidade de vida. E aí, em Portugal, as instituições mais bem preparadas para responder a isso são as misericórdias. E por isso não é por acaso que, por exemplo, na Rede Nacional de Cuidados Continuados em Portugal, as misericórdias têm cerca de 70% da rede. O problema da mudança até do perfil dos hospitais, hoje temos cada vez mais pessoas com doenças crónicas, que são doenças do envelhecimento, levaram-nos a estudar esse fenómeno, que é um fenómeno que aqui é relativamente novo no sentido em macro, mas que nos próximos anos também aqui em Macau vai ter, com certeza, uma expressão muito significativa. E, portanto, aquilo que nós podemos fazer, ou pela via da Santa Casa da Misericórdia do Porto, que é objetivamente uma misericórdia de referência no contexto nacional, ou pela via das outras misericórdias, que também têm casos muito significativos e muito importantes, de estudo e de práticas e de boas práticas nas políticas de envelhecimento, porque não basta cuidar das pessoas, é necessário cuidar bem das pessoas, aí eu acho que temos uma área em que todos podemos aprender uns com os outros, mais uma vez. Dizia, acabava de dizer que não basta cuidar das pessoas, é necessário cuidar bem das pessoas. A falência progressiva do Estado Social preocupa-o de alguma forma nesse sentido. Isto, o facto da viabilidade da própria ideia da segurança social começar a ser colocada em causa no espaço europeu, quase de uma forma generalizada, significa ou não mais encargos para as misericórdias de Portugal? Bom, nós temos a consciência de que o Estado Social, e nomeadamente o Estado Social, tal como os europeus o consideram, vai atravessar, ou já está a atravessar, uma crise grave, porque esse aumento de esperança de vida, por um lado, as pessoas viverem mais tempo depois da reforma, terem grandes dependências, acompanhadas, como eu dizia há bocadinho, por uma diminuição muito contínua da natalidade, o que quer dizer que há menos a trabalhar para mais, que estão, ainda por cima, mais tempo dependentes. Isso vai levar necessariamente a uma reposição e uma reformulação do Estado Social. Nós somos, nos misericórdias, grandes defensores do Estado Social, mas todos percebemos que temos que, no futuro próximo, o encarar de outra maneira, para podermos, como eu dizia há bocado, responder, responder bem. Enquanto isso não acontece, o que é que isso tem traduzido? Num aumento, de facto, de encargos para as misericórdias. E esses encargos, como tudo na vida, têm um limite. Acima desse limite, para além desse limite, vai nos ser muito difícil continuar a manter certos padrões de atendimento em quantidade e em qualidade. E é por isso que nós temos vindo a sugerir um conjunto de medidas de racionalização, de rigor na gestão, de partilha de dados, de partilha de modos de gestão e de soluções, de forma a que consigamos fazer mais com menos o que é o que está em cima da mesa. Doutor, eu voltava a si, a mesma questão, mas com uma variante diferente. A crise em que Portugal está mergulhando desde há seis, sete anos, acarretou novos desafios para a Misericórdia, a Santa Casa de Misericórdia do Porto ou não. Paradoxalmente, vemos a crise a afetar de uma forma geral o país, a afetar a população também, mas não ouvimos, por exemplo, falar de Misericórdias que tenham encerrado portas ou que tenham desaparecido. Isto, como dizia o doutor Manuel Lemos, implica novas formas de aritmética, implica um maior rigor na forma como se investe e como se gasta o dinheiro. Acima de tudo, implica muita mais responsabilidade, responsabilidade cívica e de participação, mas também, acima de tudo, um apelo grande à inovação social. Hoje em dia, a crise contribuiu para que as Misericórdias possam continuar a sua ação, que essa ação seja reconhecida pela sociedade e que, acima de tudo, toda a gente compreenda que há aqui um papel estratégico a desenvolver. E esse papel passa muito, exatamente, por novos projetos. As Misericórdias, e eu falo aqui da Misericórdia do Porto, tiveram um papel interessante na apresentação de novos projetos, projetos que tiveram muito a ver, por exemplo, com novas formas de alojamento social, novas formas de resposta a questões alimentares, por exemplo. Tudo isto foram modelos que foram ensaiados durante esta crise. Por outro lado, da crise, os grandes problemas que tivemos foi o problema do desemprego. E aí as Misericórdias conseguiram também estar junto das pessoas, tentar resolver-lhes alguns desses problemas, através de um mecanismo que é o mecanismo da oportunidade. As pessoas precisam de uma oportunidade para chegar ao mercado de trabalho. As Misericórdias tiveram essa capacidade de as ajudarem em programas de recuperação e quase, que eu diria, de uma ativação do seu projeto de vida. Isso foi muito importante para muitas pessoas. Quando há um bocadinho falava porquê que as Misericórdias não fecharam portas, porque no dia em que as Misericórdias estivessem a fechar portas, alguma coisa estaria mal no país. As Misericórdias têm uma política de grande responsabilidade, como eu disse, e essa política veio ao de cima, não só com novos modelos de gestão, muito mais eficazes, outras formas de estar junto das pessoas. Tudo isto foi possível fazer, eu diria, mais com menos recursos. Agora, é evidente que em Portugal o desafio, tal como disse aqui já o Dr. Manuel Lemos, passa por uma nova, ou por um novo papel que o Estado tenha que ter, porque as Misericórdias portuguesas mantêm essa sua preocupação da defesa do Estado Social, daquilo que são os direitos constitucionais, que estão previstos na Constituição da República de Portugal, e que, portanto, são direitos sociais, direitos económicos, e, acima de tudo, direitos que possibilitem às pessoas ter esperança no futuro. Hoje, a Europa passa por uma grande dificuldade, que tem muito a ver com o modelo de Estado Social que foi feito e pensado, no sentido em que quem estava a trabalhar alimentava melhor o sistema de segurança social para apoiar os reformados, e ao mesmo tempo que esses reformados, a seguir ao processo de aposentação, estariam vivos 4, 5, 6 anos. Hoje acontece que muita gente aposenta-se com 64, 65 anos, e facilmente atinge 85, 90 anos. Portanto, estamos a falar de mais quase de um terço da sua vida em situação de inatividade, portanto, de uma posição de aposentação. Isso, obviamente, cria o problema do sistema. Se juntarmos a isto, ao financiamento, se juntarmos a isso, também as dificuldades do mercado de trabalho, é evidente que a situação não é fácil. Agora, as misericórdias habituaram-se a passarem por regimes, a viverem para além dos próprios sistemas políticos, sobreviveram sempre e, portanto, calmamente estão preparadas para enfrentar o século XXI, com os olhos postos no futuro, e que esse futuro, obviamente, seja um futuro onde as oportunidades sejam mais do que aquelas que hoje temos. Pensionava a questão do financiamento. A crise colocou alguma espécie de dificuldades na obtenção de financiamento. Portanto, eu presumo que nem todas as misericórdias em Portugal abenecem de ter uma lotaria, um totobolo ou um totoloto pelo seu lado, digamos assim. Como é que uma misericórdia como a misericórdia do Porto, de uma cidade com uma dimensão já bastante razoável, se autofinancia para manter em pé os projetos que tem? Bom, eu queria começar por dizer que os jogos sociais são somente a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Portanto, uma misericórdia como a do Porto, fundamentalmente têm as suas receitas assentos num tripé. De um lado, o seu processo de contratualização com o Estado, que é um processo ainda com algum significado, nomeadamente em áreas como a deficiência, a juventude, as crianças em risco e a saúde. E, por outro lado, além dos idosos, por outro lado, aquelas receitas que vêm do seu património imobiliário, e, portanto, a gestão de todo o seu património imobiliário, a misericórdia do Porto é o maior senhorio privado da cidade do Porto, e um dos maiores de Portugal, e, portanto, funciona quase como um fundo de investimento imobiliário, que tem receitas, que aplica na sua atividade, e depois algumas poucas receitas dos particulares que socorrem-se da Santa Casa da Misericórdia. Portanto, é deste tripé que surge o nosso modelo de financiamento. É evidente que aquele que foi o serviço público sofreu cortes orçamentais grandes, e isso também se reproduziu na nossa capacidade de financiamento, mas, acima de tudo, a nossa preocupação é termos resultados, e os nossos resultados medem-se a partir do momento em que não temos situações de avolumar os déficits. Portanto, temos hoje áreas que estão definidas como áreas nas quais nós assumimos que vamos ter um déficit de exploração, um déficit operacional, e temos outras áreas, obviamente, que libertam recursos que dá para depois suprir estas áreas mais carenciadas. Os resultados são para nós, acima de tudo, o que é mais importante, que é a capacidade que temos para cumprir a nossa missão. Essa está claramente salvaguardada, exatamente porque somos, de certa maneira, frugais no modo de gerir, e tentámos, pelo menos, ser responsáveis também nessa situação, porque estamos a gerir patrimónios e ativos que são de uma instituição, e que ao longo de cinco séculos já teve momentos altos e momentos baixos, e que neste momento, que é um momento de crise, tenta, acima de tudo, cumprir a sua missão. Doutor Manuel Lemos, voltava a si, já que mencionamos, ou já que abordamos a questão dos próprios desafios que as mesiricórdias tiveram pela frente, ao longo dos séculos, terem mudado. Isto para lhe perguntar, falávamos há pouco do envelhecimento progressivo da população, este é o maior desafio que as mesiricórdias têm em mãos, ou nem por isso? Que desafios, quando se fala do apoio prestado pelas mesiricórdias, hoje em dia, falamos essencialmente do quê? Olha, falamos de muita coisa, falamos claramente do processo de envelhecimento, estávamos a falar dele, mas também falávamos das crianças e da formação das crianças. Falamos muito da saúde, digamos, quer da saúde como um momento do processo de envelhecimento, como já falei nas doenças crónicas, mas também da saúde dos agudos. Hoje em Portugal, nós neste momento lançamos um repto ao governo para assumirmos os cuidados de saúde primários, portanto, chamados médicos de família, o que significa que é uma área nova, mas as mesiricórdias estão presentes em muitas outras coisas. O Dr. António Tavares já falou aqui na área cultural, eu gostaria de um dia poder apresentar uma candidatura das mesiricórdias do mundo a património mundial. É fantástico o património que as mesiricórdias de Portugal, de Macau, da Itália, do Brasil, tenham. Era importantíssimo que pudéssemos fazer, por exemplo, um museu virtual, do todo esse património, e há condições hoje técnicas para o fazermos, mas também muitas outras áreas, olhas de mesiricórdias, são detentoras, nomeadamente no sul de Portugal, de grandes propriedades agrícolas, e estamos aí a empregar pessoas. Porque há um aspecto muito importante que nós, que talvez não tenha sido muito percepcionado, é que mesmo nesta fase em que muita gente desempregou, muitas empresas empregaram, o setor social teve sempre a empregar, sempre a empregar. Nós saímos desta crise com muitos mais trabalhadores do que tínhamos antes, e trabalhadores que eram, são e serão necessários no futuro. E, portanto, os nossos desafios têm a ver com tudo o que diz respeito à vida. As mesiricórdias são instituições que celebram a vida. E, portanto, tudo aquilo que tem a ver com a vida de um ponto ou de outro, e que tem a ver com a vida das comunidades, e por isso eu há bocado falava aqui no princípio da inserção, da razão de ser das mesiricórdias como instituições das comunidades, é muito importante que esse trabalho continue, estejamos abertos a intervir em todos os campos onde pudermos ajudar as pessoas. Nós só existimos por causa das pessoas. Doutor Antônio Tavares, voltava a ser a mesma pergunta, a uma escala mais localizada, os desafios para a Santa Casa da Misericórdia do Porto, passam pelo quê nos próximos anos? Bom, acima de tudo, responder às necessidades das populações. Com isso quero dizer que vamos continuar a crescer, nós crescemos neste processo de crise, como disse o Dr. Lemos, por exemplo, aumentamos o número de pessoas que trabalham hoje connosco, fazemos também numa lógica de acrescentar valor a todo o nosso processo operativo, mas estamos hoje claramente divididos com uma grande apetência pela área da saúde, para dar respostas nesse domínio, mas também fazemos novos projetos, fazemos a gestão do estabelecimento prisional, de um estabelecimento prisional para o Estado português, por exemplo, com uma resposta muito clara na realização social das reclusas, que é um estabelecimento feminino, temos respostas na área das crianças em risco, temos respostas na área da deficiência, portanto, estamos todos os dias preocupados em responder aos novos fenógenos, portanto, a inovar socialmente. Este é talvez o grande problema que temos pela frente e que temos que dar resposta. Outro terá a ver com o financiamento de todo o sistema do setor social em Portugal. Este é um debate que se vai colocar a curto prazo. O Estado social, o Estado até que ponto é que vai conseguir continuar a financiar todo o sistema, desde o Serviço Nacional de Saúde até a proteção social, e, portanto, é natural que as misericórdias tenham que encontrar também respostas inovadoras e alternativas na área do financiamento. Portanto, se me tivessem que chamar dois grandes desafios, eu diria que são estes dois desafios. De um lado, o da inovação e, do outro lado, o do financiamento que temos pela frente. E isso vamos saber fazer porque, desde sempre, temos uma grande tradição neste domínio. Por isso é que eu costumo dizer que as misericórdias são um compromisso permanente entre a tradição, cumprir as 14 obras de misericórdia, e a modernidade. Isto é adaptá-las aos novos tempos, que são tempos de uma cultura de solidariedade, em próximo, olhado para o próximo. Agradeci a ambos o facto de ter esse convite que foi dirigido pela TDM. Quanto a si que nos acompanhou a partir de caso, o nosso muito obrigado pela sua preferência. O TDM Entrevista regressa, como habitualmente, na próxima terça-feira, após o Telejornal, com um novo tema e um novo convidado. Legenda Adriana Zanotto